O cristal fino que rege o mestre, o mestre que eu digo é aquele cara que atingiu a excelência naquilo que faz, e o Magrebo foi esse cara durante um tempo, tem ali dentro um cristal fino que comporta essa maestria, ele se quebra, ele pode se quebrar, e quando quebra, já era. Acho que o Magrebo hoje em dia é milionário, o negócio dele é ser milionário, meu irmão. Ser um milhão de dólar na conta não é? Tá bom demais, né? É muito complicado, entendeu? E aí o que é que entra, né, cara? É muito difícil um cara, nessa altura da carreira, e quando eu falo da carreira, nessa altura dos confortos que o dinheiro trouxe para ele, o cara ter algo existencial que motive ele para começar, e mais importante, ter a disciplina de pagar o preço, porque, cara, é tipo... Saca Rock 3, lembra? Porra, é aquilo, meu irmão, o cara tem que sair do glamour, o cara tem que sair do dinheiro, o cara tem que sair do... É, meu irmão, tem que voltar lá para o Eye of the Tiger, meu irmão, vai lá para o gueto, vai sair na porrada lá. Bicho, eu realmente, cara, eu entendo o Liotto, sabe? Eu, nos primeiros campos, cara, eu levei o Gregory para lá, era eu, Liotto e Gregory, mais ninguém, só nós três, dentro de uma casa o dia inteiro, e era ele saindo na porrada com um tarado, do Gregory é um tarado, que, porra, meu, para o amor, um treininho leve. Quando eu ia ver, os caras estavam se pegando na porrada. E o cara acordava todo dia, cara, às cinco e meia da manhã, com um doido, mandando ele correr na praia, fazer isso, alongar, e depois saindo na porrada com um doido, querendo bater nele, que era o Gregory. Todo dia, durante seis semanas, o cara tem que estar muito motivado, cara, o cara tem que estar muito disciplinado. E não é para qualquer um fazer isso. E, meu irmão, os caras, nessa altura da carreira, se submeterem a esse tipo de provação, entendeu? É muito difícil, cara, é muito difícil quem queira fazer isso. E aí os caras começam a escolher treinos mais fáceis, um horário mais confortável, a dormir até um pouco mais tarde, a comer o que quer. Não, pô, isso não faz diferente. O cara acha que não faz diferença, porque ele não entende que, na crença dele, no mental dele, essas vitórias que ele tem no dia a dia, acordar na hora, cedinho, tomar um banho gelado, arrumar a cama, comer certinho, treinar certinho, fazer toda a... Meu irmão, isso tem uma diferença fodida na hora que você pisa no tolo. Você fala, meu irmão, pode me matar, mas eu vou fazer o que eu vim fazer, entendeu? E foi, se você lembrar, os fãs lembrarem, quando o Lioto lutou com o Rafael Carvalho, cara, cara, foi uma das melhores lutas do Lioto, eu vejo isso, cara, eu sei, apesar de mais velho, né? O bicho se entregou três rounds, saiu na porrada, trocou porrada, botou para baixo, tentou finalizar, porra, deu um chute voador, lutou três rounds com o nariz quebrado, o nego não vê isso, né? Mas ele estava querendo matar o Rafael, porque eu acho que ele queria descontar os pais com o Gregory, entendeu? Então, isso é importante para o lutador. E, cara, esses caras nesse nível, eles não se submetem mais a isso. Eu cansei de ver treino do Anderson lá na Black House, cara, ele treina na manha, na câmera lenta, ele brinca ali, pá, vai aqui. Não é mais aquela coisa de, meu irmão, chega na hora, paga o preço, faz isso, faz aquilo. É outra, é outra, é outro, entendeu? Outro feeling, cara. Isso faz diferença.